De volta com informações da polícia aqui no painel paulista e no Jardim Guatemi, aqui na cidade de Araraquara, um casal foi preso pelo crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menor na noite desta quarta-feira. Flagrante começou quando a polícia militar recebeu denúncia de tráfico de drogas na casa deste casal. Quando a polícia chegou no bairro, encontrou os dois e um menor de 15 anos na frente da residência. Dentro da casa do casal, os policiais encontraram mais de 60 pinos de cocaína. Os dois e também o menor foram trazidos aqui para a Dize, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. O homem de 18 anos foi preso em flagrante e encaminhado para a cadeia de São Carlos. A mulher também foi presa, foi levada para a cadeia de Santa Ernestina e o menor apreendido.